Ahn... Minha nossa! Caramba! Olha só a lua! Nossa! A lua é linda! A lua é demais! Caramba! Ei! Ei! Olha a gritaria! Caramba! Por que está de pé? Olha só, está enorme! E o que as pessoas têm? É a lua, tá? Você viaja 30 anos no tempo e o que consegue é ficar aqui em pé gritando porque a lua está nascendo? Mas dá pra ver direitinho um homem na lua hoje! E daí? Ele falou com você? Convidou pra comer um pouco de queijo? Ele soltou bolhas de sabão lá da lua? Ah! Porque se não soltou não há nenhum motivo pra ficar histérico por causa da lua, não é? Desculpe! Nunca mais vou ficar animado! Com toda certeza! Ahn... Espera! Posso te fazer uma pergunta? Por que é que a lua fica toda cor de laranja às vezes? Porque tem uma... Uma camada de... Agora cala a boca e vai dormir, ok? Ou melhor... Vai embora! Sabia! Vou crescer e sair um cara que não sabe nada! Ela é parou! E que não ia o cachorro!